Na próxima terça-feira, volta a ser pago o Auxílio Emergencial 2021, começando para quem nasceu no mês de janeiro. E os repasses seguem escalonados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Já para quem recebe o Bolsa Família, o dinheiro será depositado dia 16 de abril e segue o calendário próprio de pagamento do benefício. A estimativa é que mais de 40 milhões de famílias sejam beneficiadas com as novas rodadas de pagamento do Auxílio Emergencial. Um valor de 44 bilhões se virá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionada exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. O pagamento da primeira parcela começa em 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que vão receber o Auxílio Emergencial no dia 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio e os nascidos em dezembro vão poder sacar o benefício em 4 de junho. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá uma nova fase de inscrições. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário. O valor médio ficará em 4 parcelas de R$ 250. Mulheres que cuidam sozinhas dos filhos recebem um pouco mais, R$ 375. Quem mora só tem direito a R$ 150. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o Auxílio Emergencial. O Auxílio Emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. De acordo com a Caixa Econômica Federal, não há necessidade de abrir novas contas. Isso vai reduzir filas e evitar aglomerações. Para saber se você tem direito ao benefício, basta entrar no site que aparece aí na sua tela, preencher com o CPF, nome completo e data de nascimento. As dúvidas podem ser tiradas também pelo telefone 121. O serviço é de graça.